Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Nós vamos direto ao assunto. Recebo em nossos estúdios o professor doutor Valdemar Barros Moraes Filho, presidente nacional do Forgrade, o Fórum Brasileiro de Pró-Reitores de Graduação, constituído por todos os pró-reitores de graduação ou ocupantes de cargos equivalentes das universidades e centros acadêmicos, centros universitários do Brasil. O nosso tema é justamente esse encontro da Regional Norte do Forgrade, o professor doutor Valdemar Barros. Ele é formado em Letras na Universidade de Brasília, doutorado na área de Linguística e Semiótica e pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Professor Valdemar, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Ótimo. Professor, me diga uma coisa. Este evento que se realiza desde ontem na UFAC, que é o encontro aqui da Regional Norte do Forgrade, tem um tema, a qualificação da educação superior no contexto do Novo Plano Nacional de Educação, o PNE. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco deste tema, por que este tema foi escolhido para o fórum aqui da região norte? Primeiro porque está em debate o Plano Nacional de Educação. E o Plano Nacional de Educação traz um conjunto de metas muito ousadas. Nós temos que praticamente duplicar o número de alunos nas universidades. Além disso, as universidades em 10 anos cresceram 101%. Quer dizer, era um momento necessário, um movimento necessário de interiorização e de crescimento. Mas nós não podemos continuar crescendo sem parar para refletirmos sobre a qualidade do que estamos fazendo. Isso também tem a ver com as questões dos cursos à distância. Quer dizer, os cursos à distância têm se multiplicado sistematicamente, e nós, principalmente das universidades vinculadas ao Forgrade, estamos discutindo a qualificação desse professor, desse material. E a própria qualidade do curso. A qualidade do curso e o que se espera desse formando. Não adianta também você colocar profissionais no mercado, às vezes mal qualificados, sem considerar, inclusive, as demandas da sociedade. Você tem, por exemplo, oferta de cursos de física, química, matemática, em diversas partes do país, você não tem aluno. Tem mais curso e mais vaga do que aluno. Então nós debatemos, estamos debatendo, nós fazemos cinco encontros regionais, e em junho, em Uberlândia, nós reuniremos todas essas sugestões colhidas e apresentamos em forma de documentos ao MEC, para que o MEC considere, em suas políticas, adotar as nossas discussões. É interessante observar que aqui no Federal do Acre, nós tivemos todo o apoio da universidade, que tem uma história de interiorização e que continua enfrentando as suas dificuldades, e tivemos o apoio restrito da Projetoria de Graduação, o professor Reinildo, que está à frente desse debate aqui. Recentemente eu conversei com o doutor Adib Jateni, cardiologista criano, reconhecido no Brasil inteiro, inclusive premiado no Brasil e no mundo, e ele me dizia o seguinte, que está muito preocupado, e tem pedido ao Ministério da Educação muito cuidado com essa expansão desmesurada de cursos de graduação no Brasil, inclusive das faculdades de medicina. Segundo o doutor Jateni, ele dizia o seguinte, que é muito perigoso que nós tenhamos tantos cursos e com pouca fiscalização do MEC. Você acha que é isso mesmo, está faltando o Ministério, fiscalizar a qualidade, a qualificação desses cursos que hoje proliferam no Brasil? Eu acho que essas coisas têm que ser feitas simultaneamente. Eu acho que não dá para esperar. Nós temos que pensar que nós temos que incluir os brasileiros que estão isolados nas florestas, nos recantos. Temos que incluí-los. E nós não temos toda a infraestrutura para dar conta de avaliar na velocidade que seria necessário. Agora, se nós formos esperar criar a estrutura para depois expandir, eu acho que isso também fica complicado. O que eu acho que nós temos que fazer é melhorar os sistemas. O Brasil vem melhorando o sistema de avaliação. Infelizmente, ele ainda não dá a cobertura necessária em tempo. Quer dizer, quando a gente descobre que uma universidade ou um curso tem um dado problema, normalmente o problema já se colocou. Mas, de qualquer maneira, é um processo em movimento. A universidade vem crescendo. A melhoria vem se apresentando. E o sistema de controle também. Agora, não há como negar que o sistema ainda apresenta fragilidades. Tem falhas. Gargalos. Uma das questões que mais se debate hoje no seu acadêmico, professor, é justamente a qualidade do ensino. E no que se refere também à valorização do profissional, do professor, do graduado, do mestre, do doutor. E do corpo funcional de uma universidade federal. O Brasil enfrenta crises há décadas nas suas universidades federais, com greves todos os anos. E parece que a coisa não se resolve nunca. Existe uma solução para isso? Todo mundo fala, o governo tem que investir nas universidades. Tem que investir no ensino superior. Mas o governo tem investido. Mas o investimento ainda é pouco. O que está faltando? Eu acho que isso daria um debate de dia inteiro. Mas eu acho que, além do investimento em laboratórios, em bibliotecas, em prédios, isso tem sido feito, é necessário que se faça investimento em pessoas. E em carreiras. O MEC, de fato, tem, inclusive, aumentado o número de contratações, de professores, e começa a contratar mais técnicos. Só um parênteses. Eu acho que o professor hoje, o universitário, ganha pouco? Ganha pouco. E ganha mesmo. Ganha pouco. Agora, claro, se você olhar em comparação a outras carreiras, o cidadão comum pode dizer, mas como? Isso é um absurdo o que vocês ganham. Mas nós temos que lembrar que o professor, quando ele chega naquele salário X, ele está no topo da carreira, como doutor, e ele é responsável pela produção do conhecimento no país, e é responsável por formar os cérebros, formar os médicos, os jornalistas, os professores. Então, fica, às vezes, difícil de compreender como é que um professor em final de carreira recebe um salário que é a metade de um promotor em início de carreira, por exemplo, em alguns estados. Então, é preciso valorizar mais a profissão, mas não somente na universidade. Tem que se valorizar também, e principalmente, até, na rede pública, nos diversos níveis de ensino. Muitas vezes, as nossas licenciaturas são pouco procuradas, porque elas deixam de ser competitivas. Então, por exemplo, um aluno que vai fazer física ou matemática, é melhor ele caminhar, muitas vezes, para a engenharia, do que ele ser professor de física ou matemática, porque o limite salarial dele é muito baixo sendo professor. Por conta disso, no Brasil se produz tão pouca pesquisa, comparado, obviamente, com os Estados Unidos, Europa, e até o Chile aqui, por exemplo. Esse é um fato, digamos, fundamental para que, embora nós tenhamos avançado na área de pesquisa, ainda se produza tão pouco no Brasil? É, talvez não tanto pelo salário do professor na rede pública, mas os investimentos dentro da universidade, porque boa parte da pesquisa que se faz no Brasil é feita dentro das universidades. Sem dúvida. E é necessário investimento permanente. E para que a gente faça o pulo significativo, nós temos que estar sempre à frente. E significa ter os maiores, melhores cérebros, e é importante... Mantê-los aqui. Mantê-los e ter os melhores equipamentos. Então, nesse sentido, é importante que nós consigamos melhorar as condições de funcionamento e de investimento. Professor, não posso me furtar de questionar o senhor a respeito da política de cotas, que são os programas... Hoje já estão em atividade algumas experiências na UNB, na Universidade Estadual Fluminense, enfim, outras universidades pretendem só as políticas afirmativas. O senhor é favorável à política de cotas nos moldes em que está hoje sendo proposta no Brasil, através, inclusive, da lei que tramita no Congresso? Eu tenho que falar como professor e como for grade. Como professor, eu não sou favorável da maneira como elas estão. Por quê? Eu acho que isso cria, arrasta um desnível para todos os níveis. Quer dizer, se nós assumíssemos que há diferenças que precisam ser tratadas, elas têm que ser tratadas desde que a criança nasce, criando, inclusive, estruturas de apoio para as comunidades. Não adianta você esperar a criança ou adolescente passar por todas as dificuldades de uma estrutura decorrente, talvez, da sua condição socioeconômica e tentar resolver todas as suas dificuldades compensando na universidade. Se vamos fazer cotas compensatórias, na minha pequena opinião, é que elas sejam adotadas no país como um todo, em todos os sistemas. Não sendo possível, eu acho que não cabe à universidade resolver todos os problemas do Brasil. Você falou com o professor, agora com o professor. O Forgrade tem esse debate, ele é ativo, ele tem universidades que defendem com veemência e tem universidades que aceitam e tem universidades que rejeitam. Como nós representamos o conjunto das universidades, nós, quando falamos do Forgrade, o que nós podemos dizer é que esse é um assunto em permanente debate. Está em discussão. Está em discussão. Gente, infelizmente, nosso tempo é curto. Eu tive aqui o prazer de bater um papo com o professor doutor Valdenor de Barros Moraes Filho, o presidente nacional do Forgrade, o Fórum Brasileiro de Pró-Reitores de Graduação. Doutor Valdenor, muito obrigado pela sua vida. Sucesso e parabéns pelo fórum aqui no Acre. Para vocês de casa que nos assistiram até agora, muito obrigado pela sua audiência e seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.